por esses tempos difíceis, tem sido, né, você curtir um filme, um show, até exposição, mas óbvio, né, dentro de casa ou pela internet, ligado de alguma forma aí em alguma coisa que te traga prazer. E nessa linha tem um site fazendo muito sucesso porque você encontra um catálogo com as obras de arte expostas pelas ruas aqui da nossa São Paulo. E aí você conhece um pouco da história do artista, né, que pintou muro, que pintou prédio da capital, levando beleza, levando vida, né, a espaços que algumas vezes são até esquecidos. Na esquina da Rua Augusta se ergue um mural de respeito. A obra, feita através da técnica Alambi-Lambi, é do artista Luiz Bueno, conhecido no cenário como Bueno Caos. Uma das coisas que eu percebi é que a Rua Augusta, ela é marcada pela pluralidade, né, de pensamentos, de pessoas que passam por aqui. E aí eu, tendo esse conceito, aí eu comecei a desenvolver algo que transmitisse visualmente essa pluralidade. Já era pra obra ter terminado, mas aí veio o novo coronavírus e tudo teve que parar. Quando puder ser retomada, o artista vai mudar algumas coisas no projeto. Tanta coisa aconteceu nesses meses, distanciamento e de todas as questões sociais, inclusive, que ficaram muito afloradas por conta do problema do coronavírus. Durante a pandemia, o Bueno tem cuidado da própria saúde e das pessoas próximas a ele, ficando a maior parte do tempo em isolamento social. Um dos poucos trabalhos que ele fez nesse período foi no muro dessa escola na região de Paraisópolis. O Bueno e outros artistas que participaram do mutirão se engajaram numa causa nobre, deixar uma mensagem de otimismo em tempos tão difíceis. Quando tudo isso passar, a gente volta a se abraçar. Esse foi o recado do Bueno, bem ao lado do Pelé Beijoqueiro, sua marca registrada. Estava servindo como base para receber pacientes leves de Covid. E aí eles fizeram todo um trabalho de recuperação da escola que estava degradada e foi muito gratificante ter feito esse trabalho. Da zona sul para a norte, a arte urbana dos grafites contagia. Na comunidade da Vila Purus, no Tucuruvi, ela veio para dar um toque de leveza ao ambiente. Em meio à frieza do concreto, personagens coloridos foram ganhando vida. Esse aqui é o avião banana, ele viaja por todos os lugares e ele é a banana porque ele representa a diversidade. Para mim a arte não tem regra, a arte é livre. Então poder trazer isso para as pessoas e poder transmitir também o que você sente através de cores e linhas é sensacional. A iniciativa de trazer o grafite para cá partiu do Binho, um dos pioneiros do movimento no Brasil. O artista, que tem obras nos quatro cantos do mundo, pretende mais do que proporcionar traços de beleza. Eu acho que a oportunidade é muito grande de trazer visibilidade para o espaço. A comunidade ganha na autoestima e quem passa na região começa a olhar também esse espaço de uma forma diferente e percebe que pode somar e ajudar de alguma maneira. Apaixonado por esse tipo de expressão, o Felipe teve uma sacada. Criar um site que mapeasse as obras que brotam fora de espaços fechados, na capital e fora dela. Surgia ali o Arte Fora do Museu. Só na cidade de São Paulo são 600 obras que a gente tem catalogadas. A gente procura entrevistar os artistas também, para eles passarem um pouco a ideia que eles quiseram ter ali. Então assim, enquanto você não pode sair, olhe dentro do Arte Fora do Museu. Eu espero que quando acabar a pandemia, as pessoas quando puderem voltar às ruas, que elas prestem atenção nas ruas. E ao prestarem atenção nas ruas, elas vão perceber que existe muita arte por aí. De modo virtual ou não, passear os olhos por uma criação como essa tem um poder inacreditável. Para mim é fantástico. Você passa, você olha. É uma coisa que você para para ver. São Paulo é um verdadeiro museu a céu aberto. Tem becos, esquinas, prédios. A metrópole emana arte. Mas ainda tem muito espaço, né? Tem muito espaço aqui em São Paulo que pode receber isso, né? Arte, pinturas legais, murais, enfim. Tem que ter estímulo para esse tipo de artista. Tem que ter gente também, vamos dizer assim, de maneira generosa, cedendo parede, né? De prédio, de casa, muro de terreno para poder fazer esse tipo de coisa. É muito legal. Dá, de fato, uma outra cara para a cidade. Tira o cinza e traz aí uma alegria para a gente.